Ae rave das favelas! Bravo de verdade, hein? Bravo de verdade, hein? Vem, 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 vem Descendo chaco! Chaco, ancheaco, 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 ancheaco Vai subir Vai subir na Chaco Vai subir na Chaco Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela puruluru, pra chuva meu pai no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Ela puruluru, ela puruluru Eu fico viajando, vendo ela me mamando DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Vem, 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 vem Descer na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca Vai subir na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Ela, perla, 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 perla Eu fico viajando, vendo ela me mamando